Passe recordes, melhor que tá tendo Felipe, CDC Ontem ela me mandou mensagem falando que não dá mais Não é a primeira nem a segunda, tá foda Mas quando a raiva passa ela sempre se arrepende, corre atrás E tá sentando de segunda a sexta-feira Vou desligar, se ligar pra mim Vou te bloquear Tô melhor sozinho Madrugada, noitada, sempre bebendo gin E as do job não para e o piques vai cair Vai rebolar, senta pra mim Vou te machucar, rico bem dovinho E a curda dela desce, o bote vai subir Esse é seu momento, cê tá com o boladim Vai rebolar, quebra de ladim Vou te machucar do início ao fim Não pede pra parar, que tá gostosinho Ela pede, tá pra tomar, toma a noite inteira Hoje chutei o balde, romance é fraude, vou tacar fogo no puteiro Tô igual polo norte, coração gelado, fumando e fodendo no pelo A mistura perfeita pra criar vilão é vacilo, mancado e desprezo E por esse motivo eu vou pro bailão fazer o popo delas de pangueiro Sem essa de amor verdadeiro, porque ele é só da coroa Delas eu tapo dentro, fogueta e bloqueio, depois é bye bye, mas te boa Malandro que é malandro, não coloca o tempo onde todos coloca linguiça Já que tu vacilou, vejo o mundão girou e o alvo vai ser suas amigas E ela paga de louca, puxa minha camisa, beijando minha boca Sentando a noite toda, posou nos vida louca E pros menor vilão, elas querem jogar de noite no bailão Vem descendo sem parar, morena do corpão Solta a fumaça pro ar, batendo com esse rabetão Louca pra sentar, batendo com esse rabetão Louca pra sentar, louca pra sentar Vai rebolar, senta pra mim Vou te machucar, rico vendo vim E a cuda dela desce, o balde vai subir Esse é seu momento, cê tá com o boladinho Vai rebolar, quebra de ladinho Vou te machucar, do início ao fim Não pede pra parar, que tá gostosinho Ela pede, dá pra tomar, toma a noite inteira Passe recordes, melhor que tá tendo Felipe, se desce Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau